Boa tarde amigos e internautas que nos acompanham pela página Futebol Ipoense, eu sou o Donizete do meu lado aqui Ademir Gregório, estamos diretamente da exposição no Campo 2, aonde acontece um grande jogão de bola entre as equipes de Nova Vazia versus Palmeira da exposição, aonde vamos levar as emoções do futebol até você nessa tarde de domingo, hoje 13 de março de 2022, e já está com dois minutos já do primeiro tempo que deu início, e o Palmeiras já vai para o ataque ali com o Eder, já com a bola ali o Eder segura, jogou tocou para o Galeno atrás, chega a marcação de Nova Vazia, em cima do Galeno defende, protege a bola, segura tocou atrás com o Lucas, Luquinhas, Luquinha tocou para o Cupido, chegou a marcação de Nova Vazia Tatuzinho apertando ali o Cupido, mas o Cupido devolve a bola para trás com o zagueirão Raí, aí permanece com a bola já tocou pela lateral com o Fernandinho, o Fernandinho fica com a bola, toca para o Raí atrás, aí fica com a bola já devolveu para o goleirão ali o Ivanildo do Palmeiras da exposição, Ivanildo já toca com a lateral lá com o Renan já toca a bola com o Luquinhas ali, seu companheiro de equipe, já o Luquinha devolve para o Renan, Renan já parte com o Tonho ali na lateral, o Tonho parte para frente com a bola, já partiu para o ataque ali o Tonho, partiu com o Éder tocou, mas o Juizão marcou a inflação ali, ele marcou o que? Foi fora ou foi falta? Foi falta de ataque do Éder, o centroavante do Palmeiras da exposição, por trás do Donizete, por trás dos internautas e dizer, Donizete, que foi falta ali para o time da Vaz, eu babava ali na cobrança a Vaz é de vermelho, o Palmeiras da exposição de verde, a expectativa, Donizete, é de um bom jogo, viu? Com certeza Com certeza, Demir, promete ser um grande jogão e vem a Vaz e pôr o ataque ali, a nova Vaz mas chegou a corte de defesa ali com o Fernandinho, bota a bola para fora e é lateral ou é, Demir, que permanece a Vaz? É, lateral Escantei Escantei Lateral, o Juiz está dando lateral, ele diz que é lateral mesmo é lateral que o Juiz está dando Ele não sinalizou bem ali, né? É, não sinalizou em dúvida Com certeza Já saiu a cobrança ali na Vaz, lateral, chega a defesa, corta ali com o Raí a bola vai para fora e ele está dando, é escanteio, Demir? Isso, escanteio Donizete, agradecer os meninos aí da Vaz o Adriano Lessa, o Breno lá do Caminhão Azul o Silas, o Zé Carlos todo o pessoal lá da Vaz que estão apoiando aqui a nossa transmissão graças aos meninos da Vaz e aí a gente está fazendo essa transmissão Adriano Lessa Juiz não autorizou o escanteio já cobrou o jogador da Vaz na bola na área quem é que corta, ninguém passa para todo mundo e a bola fica com o jogador da Vaz e foi mão ali o juiz marcou a falta, Demir a favor do Palmeiras da Exposição Falta para o Palmeiras da Exposição dizer que a academia do Jocássio o zagueirão ali da Vaz tem a academia lá na Baixa Larga é os meninos da Vaz aí que estão apoiando a nossa transmissão Donizete do jeito que a gasolina está cara tem que ter um apoiozinho, né? Com certeza, Demir se não quebra as pernas da gente a gente tem como fazer a transmissão que a gasolina subiu e já cobrou ali o juiz não autorizou a saída já começou ali o Palmeiras da Exposição já permanece com a posse de bola com o Renan tocou ele para o Luquinhas chega a marcação da Vaz roubou ali mas permanece com ainda com a bola com o Galena lançou a bola para frente o Palmeiras da Exposição e vai para o ataque ali com um com o Renil o Cendis tocou para o Galena atrás na lateral Galena tocou para o Luquinhas Luquinhas ficou com a posse da bola já lançou para o lateral aqui o Fernandinho o Fernandinho parte para frente chega a marcação da Nova Vaz o Fernandinho toma com a Nova Vaz consegue roubar aqui a bola já vem o Tatuzinho com a bola o ataque parte o Tatuzinho com o ataque já tocou para o seu companheiro no lado de esquerda aqui no jogador número 7 já chega a marcação do Palmeiras da Exposição rouba ali fica a bola com o Renan o Renan chuta no jogador da Nova Vaz e a bola sai para fora Ademir e o que foi que o juiz deu ali Ademir? ele não está sinalizando bem ele tem que entender que ele tem que sinalizar para quem está fora entender as marcações dele a arbitragem tem que marcar para quem está em campo para quem está fora também para a gente poder entender melhor as marcações é uma crítica construtiva ele precisa sinalizar melhor as marcações dele com certeza o juiz no momento mas só que o juiz não está sinalizando Ademir dificulta a gente para a gente saber que o juiz tem que apontar com a mão para onde foi para a gente poder saber olha o Zé Bulacho está nos acompanhando lá no Donato o Donizete é o pessoal aí pode comentar interagir compartilhar compartilhe quanto mais você compartilhar mais pessoas irão nos apoiar e a bola está ali com o Luquinhos já está com o Luquinhos em campo o Luquinhos essa bola na área quem é que chega chega a defesa ali mais o goleirão e falhou Ademir e é gol é do Palmeiras da exposição Ademir agora o Palmeiras da exposição tem um Nova Vaz da Vaz do Giló não tem nada Ademir gol aí do Zé Carlos e foi uma falha do goleiro o goleiro saiu tocou na bola saiu mal na verdade ali uma infelicidade do goleiro do time do Nova Vaz e o Palmeiras da exposição abriu o placar agora o Palmeiras da exposição tem um a Vaz tem zero e a Vaz não pode se abater com esse resultado porque agora que é o começo do jogo tem muito jogo pela frente infelizmente para a Vaz o goleiro falhou com certeza o goleiro saiu muito mal Ademir e aos 7 minutos o Palmeiras abre em cima da nova Vaz da Vaz do Giló e agora a bola permanece fica ali com o Palmeiras da exposição Fernandes já tocou por copia do meio de campo Copida retorna a bola para trás com o zagueirão Raí aí já fica uma bola tocou para a lateral com o Renan já cobra a bola para frente com o Tonho no meio de campo passa de volta a bola para o Louquinhas chega a marcação de Nova Vaz toma o juiz parece que marcou no outro campo não foi outro campo que está tendo um jogo no outro campo o juiz apitou e atrapalhou aqui a bola vai para fora ali e é lateral que pertence à equipe da nova Vaz da Vaz do Giló tem dois jogos aqui nos dois campos aí quando o juiz apita lá no outro campo a gente pensa que foi aqui nesse campo aí acaba atrapalhando aqui a gente já cobrou ali o lateral o nova Vaz quem é que chega a defesa fica a bola rouba ali com o Louquinhas lançou a bola para frente com o Galeno Galeno já está para o ataque com o Renil se tocou para trás e perdeu a bola e ficou com a nova Vaz nova Vaz lançou a bola para o ataque chegou a cortar a defesa ali do Palmeiras da exposição botando a bola para fora o Renan e é lateral que permanece a equipe da nova Vaz A zaga do Palmeiras hoje é o Renan e o Raí o Rogério Queixinho ficou no banco porque os volantes ali é o Luquinhas e o Cupido nas meias o Zé Carlos e o Galeno Galeno hoje na meia no outro jogo Galeno jogou de lateral esquerda e no ataque o Renilson e o Eden nas laterais o Fernandinho e o Tônio time muito bom o time do Palmeiras da exposição para se dar o luxo de deixar o Rogério Queixinho no banco é porque é um time de respeito esse Palmeiras com certeza o time tem qualidade e com certeza para o Rogério que a gente ficar no banco tem um elenco muito grande ali viu no banco e já cobrou lá saída lá da nova Vaz sai a bola para fora e é tiro de meta que pertence à equipe do Palmeiras da exposição ou foi não perdoe pessoal foi foi lateral para o juiz ele não sinaliza atrapalha muito ali não sinalizou o jogador no chão da nova Vaz parece que o ju é muito complicado o juiz complica muito viu Ademir ele tem que sinalizar melhor né ajudar aqui a gente que está acompanhando sei não mas eu acho que esse juiz ele eu até me perdoe mas eu acho que ele não tem muita informação não de apitar o Helder você conhece o Helder lá do Marrois está dizendo que a expectativa é de um ótimo jogo concorda com o Helder lá do Marrois conheço meu amigo Helder Paiva a Serli Lopes boa tarde é o pessoal interagindo aqui conosco o Matheus Ribeiro qual é o time do vermelho é o novo Vaz da Vaz do Giló né Ademir tem jogadores bons ali o Babá o Veterano o Jackson os dois valentes aí do novo Vaz tem também Satuzinho ali no ataque e o Adênio é um garoto muito bom viu o garoto ali da Vaz enfim o time da Vaz é bom não esperava era ter tomado logo o gol do começo uma infelicidade aí do goleiro da Vaz mas o time da Vaz é bom com certeza Ademir e a bola já perdeu esse posse ali o jogador reclama ali pedindo não sei o que ele é o juiz né a reclamação e já jogou a bola ali pra frente o Luquinhas já fica com o Tom pela lateral esquerda o Tom empate pra frente já tocou pro Renilson parece que foi a falta aqui atrás uma falta que houve aqui o juiz marcou aqui atrás é muita reclamação Ademir reclamação em cima do juiz pressão eu não vi Ademir não vou me mentir que a bola foi pra sempre olhei pra frente eu não vi o que aconteceu a gente fica acompanhando a bola inclusive eu tava filmando a bola e eles tão reclamando ali de uma falta fora do lance eles tão pedindo cartão vermelho e o Arthur aplicou cartão amarelo como eu disse a gente tava acompanhando a bola né não deu pra ver se com certeza Ademir você viu pra quem foi o cartão que ele deu pra qual foi o jogador do Novo Vaz número 7 número 7 da Nova Vaz do Giló ali no encontrão não sei o que que aconteceu ali com o Cupido e os meninos do Palmeiras da exposição pedindo a expulsão tá no chão ali o Cupido e o Arthur aplicou apenas cartão amarelo jogo no momento paralisado ele deu outro cartão não sei pra quem foi ali o Pedro também deu um pra cada um pra cada um momento aqui muita reclamação o jogo permanece parado no momento aos 12 minutos do primeiro tempo porque assim a gente filma a bola né é só uma câmera o nosso celular não tem como a gente acompanhar todos os lances todos os lances né Ademir aí eu tava filmando a bola e o lance foi fora da bola né com certeza eu não sei se pegou o lance né depois eu vou até ver na filmagem o juizão autorizou o Luquinhas abateu a falta lançou na área da Nova Vaz mas fica a bola com o goleirão ali que sai ali pra fazer a defesa e o goleirão já fez a cobrança ali na saída tiro de meta lá já Nova Vaz lança a bola pra frente pro ataque chega a defesa do Palmeiras fica ali com o Renan a bola Renan fica com ela protege ali tocou pro Luquinhas chegou a marcação da Nova Vaz com o Tatuzinho apertando o Luquinha o Luquinha a cobrou pro lateral esquerdo com o Fernandinho aqui Fernandinho fica com a bola olha pra quem passa tocou a bola no meio de campo com o Zé Carlos Zé Carlos fica com a bola parte pro ataque chega a marcação da Nova Vaz mas bola passa todo mundo chegou ele cortou ali com o Renan tirou ali a defesa da Nova Vaz pra fora e é lateral que pertence à equipe do Palmeiras da exposição Dedé Carneiro tá dizendo boa tarde ele é da equipe esportiva da Rádio Web Nova Onda de Santana do Acaraú já fica a bola com o Cupido com o Palmeiras na exposição no meio de campo chega a marcação de Nova Vaz o Cupido já lançou a bola pra frente com o atacão Tony pega partiu com a bola Tony segura a bola lançou a bola na área não chegou ninguém chega a marcação da Nova Vaz de cabeça tirando ali ficou a bola com o Cupido já leva a bola pra lateral o Cupido já lançou chutou a bola mas ficou com a defesa ali da Nova Vaz que já bota a bola pra frente com o ataque derrubou ali o jogador do Palmeiras a expulsão foi na fase falta em cima do jogador da Nova Vaz e é falta que pertence a equipe da Nova Vaz é o Erinaldo aquele lá acho que é o número 10 é o Naldo o nome dele Naldo e a Tailândia tá dizendo que o Luquinhas joga muito realmente o Luquinhas é muito técnico um dos melhores volantes do Ipui da região com certeza Ademir muito bom volante quem tá nos acompanhando é Antônio Milton lá no Rio de Janeiro sempre nos acompanha o grande esportista apoia vários times aqui da região mande um alô aí pra ele Antônio Milton lá no Rio de Janeiro um alô pro Antônio Milton no Rio de Janeiro Ademir pessoal peço que compartilhe pra gente poder chegar mais longe ao alcance da nossa audiência aqui e a bola vai pra fora e o juizão deu foi lateral a favor do time do Palmeiras da exposição foi falta é complicado não marca ele levanta a mão pra cima ninguém não sabe foi falta dois lanços ali o braço levantado não interessa é que ele baixa só precisa baixar depois que a falta é cobrada o juiz ele complica muito a gente pra gente saber se foi falta se foi pra fora pronto e a base já vai pro ataque aquela nova base e chega o zagueirão aí ali a defesa ali do Palmeiras da exposição que ficou com a bola lá tocou pro Zeca aqui na lateral o Zeca lá toca no meio de campo com o Eder o Eder parte chegou a marcação mas o Eder conseguiu roubar a bola e a parte pro ataque lançou na área chega Galeno Galeno fica com a bola chega a marcação da nova base em cima do Galeno Galeno protege a bola segura e roubou a base mas já fica com o Luquinhas pro Palmeiras da exposição o Luquinha lançou aqui pra lateral com o Fernandinho o Fernandinho fica com a bola chega a marcação forte da nova base tenta o Fernandinho consegue ganhar jogado mas perdeu o jogador chega na nova base corta chegou com o Tatuze nova base lançou pra lateral com o Jax ali fica o jogador nova base com a bola o Jax parece com a bola lançou a bola pra fora que sofreu parece uma falta o jogador que eu não vi você viu essa falta aí ou Adelio? é o número 7 ele tá sentindo ali alguma coisa e o Jax botou a bola pra fora agradecer mais uma vez os meninos aí da base o Adriano Lessa o Jocássio da Academia Top Fighters o Brando o Calango Azul o Silas Bá o Zé Carlos toda a galera aí da Vazia que apoiam a nossa transmissão graças aos meninos aí da Vazia a gente tá fazendo essa transmissão ah se todos os times valorizassem o nosso trabalho igual o Adriano Lessa da Vazia passou uma moto aqui agora ó passa é tudo aqui dentro do canto tem pôr tem carneiro futebol amado é bom por causa disso viu? com certeza Ademir e o jogador naquela hora tinha sentido né Ademir não foi falta não e vai começa o jogo ali já começou a bola em jogo ficou com o Zagueirão Jocássio na frente mas o Jocássio botou muito mal a bola ele tocou ficou ali com a bola sai aqui pra fora e já é lateral com favor a equipe do Palmeiras da exposição Fernandinho Raio vai buscar a bola ele saiu entrou o 13 pois é né Ademir houve alteração ele sentiu mesmo não foi uma falta em cima dele que eu pensei que tava acompanhando a jogada não deu pra me ver e a bola vai pra fora e é lateral que pertence a equipe do Palmeiras da exposição o Helder tá dizendo que tá trazendo pro Palmeiras por causa do Zé Carlos Fernandinho e o Renil jogaram lá no Flamengo do Marroaz com certeza foram muito importantes lá no time do Marroaz os três jogadores e já vai ali com a bola com o Cupido Cupido chuta a bola mas chegou a defesa o Jax ali marcando ali em cima a bola volta com o Lucas o Lucas bota a bola na área já consegue ficar com a bola já lançou a bola na área chegou o Renil saiu de cabeça mas a bola vai pra fora mas ele consegue não deixar a bola sair mas opa a bola vai pra fora e fica ali com a bola a favor lateral que pertence a equipe do Palmeiras da Exposição que já cobrou ficou a bola com o Cupido Cupido segura a bola atrás Cupido olha pra quem vem pra tocar a bola já tocou a bola ali com o Renil Renil fica a bola no meio de campo chega a marcação da Nova Vaz a bola ficou com o Tony tocou com o Tony Renil Tony tocou pro Renil Renil chutou em cima da marcação da jogadora do Nova Vaz a bola já bateu ficou com o Lucas ali o Lucas já lançou a bola na área chegou a Zaga ali tirando de cabeça do Nova Vaz mas fica a bola com o Zé Carlos aquela chuta no gol e chega a marcação da Nova Vaz já tirando a bola de qualquer jeito ele pra fora e é lateral que pertence a equipe do Palmeiras da Exposição Ademir é o Palmeiras da Exposição pressionando fez aí um a zero e tá dominando a partida o Palmeiras da Exposição tecnicamente se a gente for comparar jogador por jogador o Palmeiras da Exposição tem jogadores melhores mas não quer dizer que o time da Vaz também não possa aí empatar o jogo agora a questão é o Palmeiras da Exposição joga melhor nesse momento da partida tem um domínio técnico maior isso se deve também ao nível técnico dos jogadores viu se você for analisar jogador por jogador o Palmeiras da Exposição é melhor com certeza tem mais qualidade o Palmeiras da Exposição né e a bola parece que só tem uma bola e campo a DMV o jogo muito tempo parado jogador tem que buscar a bola ali longe fora ainda não veio ainda apareceu agora né parece que só permanece uma bola o jogador já cobrou ali o lateral ali o Palmeiras da Exposição aí fica a bola com o Fernandinho já roubou o Nova Vaz a bola vai pra fora e é lateral que pertence à equipe do Palmeiras da Exposição de novo Ademir o Fernandinho é um lateral muito bom um dos melhores aqui do Ipú e da região é aí o Madinho né Dudu Pepeu e Fernandinho os melhores laterais direitos aqui do município do Ipú Fernandinho já cobrou a bola aqui atrás Luque pegou a bola tirou a bola na área mas ali o goleirão sai mal respeitando com o seu próprio defensor ali com o João Castro ali o dois ali parece que falta uma falta de comunicação entre os dois ali Ademir a zaga com os goleiros viu quem tá aqui é meu amigo Wilson da TV Cafute aí Wilson nós não temos o Mário mas temos o Donizete viu Donizete botando é quente aqui em tempo de futebol a gente tá interagindo aqui os dois e é isso viu tiro de meta lá pra o João Castro o goleiro já cobrou olha ali Donizete um detalhe ali a bola não saiu da área não precisa mais viu se você não sabia antigamente era precisa a bola sair da área viu na cobrança do tiro de meta e agora não teve essa mudança na regra com certeza não precisa mais né eu sabia disso a lateral que penetra essa equipa da exposição Fernandinho já cobrou aqui com o Galeno chega a marcação Nova Vaz mas o Galeno tocou com o Noli no meio com o Luquinhas chega a marcação fica a bola com o Luquinhas tocou com o Renilson lá na frente Renilson jogou a bola na área o Éder chega a marcação Nova Vaz na área fica com a bola o Éder segura já tocou com o Galeno atrás Galeno chuta a bola mas a bola vai chega a defesa do Nova Vaz a bola vai pra fora e a lateral que pertence ao Palmeiras da exposição Antônio Milton dizendo que tá 10 aí que é a nossa transmissão pensa como o Antônio Milton valoriza as transmissões ele é cearense Donizete mora no Rio de Janeiro Antônio Milton cearense o Antônio Milton abraço pro Antônio Milton no Rio de Janeiro que tá nos acompanhando aí e a bola já viu com o Palmeiras da exposição Zé Cali já tocou com o Copido aqui atrás Copido parte pro ataque chutou a bola ao gol mas a bola vai pra fora e é tiro de meta que pertence à equipe da nova Vaz da Vaz do Giló vem aí um grande campeonato na região o campeonato o torneio de maio lá no Croatá viu o prefeito Ronilson os melhores jogadores da região que estão sendo contratados pelos times lá do Croatá o Gordo vai jogar no Croatá Esporte o Galeno vai jogar no time da Santa Tereza o Cupido vai jogar no Botafogo do Baxil vai ser um grande campeonato lá no Croatá é tradicional o torneio de maio lá no Croatá e a gente vai estar lá nos principais jogos e aí Donizete tem coragem de ir pro Croatá lá o Ronilson fez uma areninha e tá fazendo um estádio lá no Croatá o prefeito Ronilson lá do Croatá com certeza exatamente tinha caroninha pra ir tamo lá a bola ali foi falta ali pra Nova Vaz o Jocás já cobrou bola pra frente já o jogo aqui chega a defesa do Palmeiras Exposição a bola fica com jogador do Nova Vaz já lançou pra frente pro ataque mas não passa pela defesa do Palmeiras Exposição já cobrou de novo pra frente a bola fica com o Tatuzinho da Nova Vaz Tatuzinho parte pro ataque chega a defesa ali rouba o Raí e a bola vai pra fora e é escanteio que pertence a equipe da Nova Vaz da Vaz do Giló a Natácia Araújo está torcendo pro Nova Vaz ela é filha do Camisa 6 está dizendo que a transição está maravilhosa diga aí o nome do Camisa 6 pra gente dizer Natácia já o juiz autorizou escanteio a bola aí na área chega a defesa ali com o Galeno tiro de cabeça da Palmeiras Exposição bola vem pro ataque fica uma bola com o Renilson tocou para o Éder é parte com a bola pro ataque o Éder se segura a bola chega a defesa Nova Vaz só tocou atrás com o Galeno Galeno já tocou para o lateral com o Fernandinho Fernandinho fica com a bola repara pra quem chega lançou a bola na área fica o Renilson cabecinha mas o goleirão faz a defesa da Nova Vaz ele pega tranquila a bola Ademir já cobrou pra frente pro ataque o goleirão da Nova Vaz chega a defesa tiro de cabeça com o Raí ali mas a bola retorna pra frente com a defesa do Palmeiras Exposição que fica a bola com o Tatuzinho pra Nova Vaz Tatuzinho já lançou a bola na área chega o jogador de Nova Vaz a marcação apertou ali o Luquinha a bola sai pra fora e o Juizão deu lateral a favor da equipe do Palmeiras da Exposição Ademir é, hoje não tá jogando o Ardenio no ataque ali com o Tatuzinho é o número 11 e falta trabalhar melhor as jogadas aí de ataque do time da Vaz porque o Tatuzinho tá saindo muito da área tá faltando ali alguém pra ajudar ali o Tatuzinho no time da Vaz Tatuzinho cria cria e não tem ninguém pra ajudar o Tatuzinho com certeza já foi cobrada a lateral que a bola já tá em posse com o Luquinha o Luquinha já lançou pela lateral lá com o Tonho Tonho fica com a bola lá pela lateral já parte pra frente tocou atrás com o Éder o Éder já tocou com o Zé Carlo Zé Carlo troca atrás ali com o Luquinhas que o Luquinhas recebe a bola o Luquinha já lançou a bola pra frente lá pro Tonho mas chega a marcação da Nova Vaz tira de qualquer maneira bola pra frente o Luquinhas pega só fica o Nova Vaz consegue ficar com a posse da bola já vai Nova Vaz para o ataque mas não conseguiu chegou a defesa ali e roubou a bola Nova Vaz a bola já tá em posse com o Fernandinho o Fernandinho tocou atrás com o Zagueirão Raí Raí já tocou pela lateral esquerda com o Fernandinho que fica com a bola o Fernandinho já lançou a bola pra frente e a bola sai pra fora e é lateral que pertence à equipe da Nova Vaz da Vaz do Giló Ademir olha o seis aqui Donizete é o Manuelzinho tem 47 anos viu a filha dele tá nos acompanhando vai aí o Manuelzinho pra cobrança parabéns aí pra ele Donizete 47 anos o número seis da Vaz e jogando aí no meio dos novos os seis 47 anos nos coros Donizete parabéns pra ele né Ademir veterano já né 47 anos jogando no meio dos novos já fica a bola com o Palmeiras da disposição já lançou pra frente Zé Cali jogou pro Renil chega a marcação mas falhou a marcação e chutou a bola bateu no travessão e sai o goleirão pra fazer a defesa ali na nova Vaz e o contato entre com o Renil o goleirão ali pra sentir algo pode me estar no chão lá caído lá sentindo alguma coisa lá foi falta marcou falta do Renil no goleiro da Vaz é assim Donizete a Vaz tem dois veteranos o Manuelzinho lateral esquerdo tem 47 anos e o Babal também que é nessa faixa de idade viu Babal aí pesa muito viu você ter dois jogadores nessa idade é um diferencial físico contra esses garotos aí do Palmeiras da disposição então compromete muito também essa parte o Babal o Manuelzinho eles se esforçam mas são veteranos aí já de quase 50 anos Donizete aí complica pra Vaz enfrentar o Palmeiras da disposição por isso esse maior domínio de jogo do Palmeiras da disposição com certeza Ademir porque dois veteranos influenciam muito no meio de jogador novo né já quem fica um a favor mais é pro Palmeiras da disposição né que é melhor agora o Nova Vaz já cobrou ele a lateral já mais ficou infelizmente com o jogador ali do Palmeiras da disposição o Tonho Tonho ficou com a bola pela lateral jogou atrás com o Cupido Cupido já colocou a bola pra frente com o Ed chega a marcação com o Jackson ali da Nova Vaz mas o juizão diz que foi falta marcou a falta lá Ademir é os jogadores reclamando muito tá na hora dele se impor não tem nenhum lance polêmico que possa interferir no resultado da partida mas o pessoal perguntando aqui o placar tá um a zero pra o Nova não um a zero para o Palmeiras da disposição Palmeiras da disposição que pressiona o time do Nova Vaz e até quando o Nova Vaz vai aguentar essa pressão do Palmeiras da disposição que vamos ser sinceros o Palmeiras da disposição é uma verdadeira seleção impuência com certeza Ademir tem mais qualidade é uma seleção bem dizer né e já aos vinte e sete minutos um a zero para o Palmeiras da disposição Palmeiras da disposição que tá ganhando no jogo aí o juizão ali autorizou a cobrança da barreira mas a barreira bateu no jogador na Nova Vaz Nova Vaz já sai para o ataque com o jogador mas chega segura atrás o zagueirão Raiz chegou aí fazendo a defesa aí a bola sai para fora e ele deu foi lateral foi falta acho que foi falta Ademir na verdade ele não sinaliza se é lateral ou é falta mas foi falta já saltou o broil rolando já o Nova Vaz fica com a bola aqui tocou atrás com o jogador número da Nova Vaz que fica com a bola chega a marcação do Palmeiras da disposição rouba a bola do jogador da Nova Vaz aí Zé Carlos para o ataque sofreu a falta jogador e a lança para o cartão amarelo só que a gente diz vai dar Ademir parece ele deu Ademir cartão amarelo para o número 4 o pastor pastor da Vaz é outro veterano também é 3 veteranos o pastor o Babau e o Manoelzinho o Hilton Alves estamos acompanhando um alô aí para o Hilton Alves vai mexer a Vaz vai sair o 11 e vai entrar ali o garoto número 17 complica aí para a Vaz o companheiro aí do Tatuzinho substituído vamos ver aí o que vai fazer o número 17 já não tem o Adênio e repito falta alguém aí para ajudar o Tatuzinho vamos ver se o 17 aí entra melhor do que estava o número 11 para fazer dupla de ataque ali com o Tatuzinho com certeza Ademir e a Nova Vaz jogando com 3 jogadores veterano no meio de um time novo vem dizer que dá uma seleção impuência o Palmeiras da disposição o Juizão autorizou a cobrança da barreira da falta a favor do Palmeiras da disposição que aí bateu o Luquins já lançou lá na bola para fora mas arrumou o gol mas a bola foi para fora e é tiro de meta que pertence à equipe da Nova Vaz da Vaz do Giló Ademir um bom público já que no começo não tinha muita gente mas depois chegou e tem bastante gente aqui no campo a expectativa era de um jogo mais equilibrado porque pelo que eu acompanhei do Nova Vaz contra o Força Jovem foi 4x4 foi um jogaço e eu esperava que o Nova Vaz jogasse de igual para igual contra o Palmeiras da disposição mas até o momento a gente vê que o Palmeiras é superior bem superior com certeza me vem dizer que é quase a seleção do Ipu já lançou a bola para a área ali da Nova Vaz mas o juizão deu parece que marcou impedimento lançou o braço acima já saiu ali o jogador cobrou o tiro de meta já fica com a Nova Vaz Nova Vaz já vem pelo meio ele com o Jackson Jackson com a bola para o Tatuzinho ali no meio de campo Tatuzinho jogou a bola mas chega a defesa cortando com o Tonho ali da Palmeiras depois você mandar a bola para frente mas a Nova Vaz fica com a bola pela lateral para o Nova Vaz tocou com o Tatuzinho mas o juiz disse não foi nada não foi falta prossegue a bola permanece com o Galeno mas o Nova Vaz tomou ali o Jackson para o Nova Vaz já fica aqui a Nova Vaz com o Manel Manel parte que é veterano tocou ali com o jogador número 3 Nova Vaz mandou para frente mas felizmente pediu fica com o Cupido a bola pelo meio de campo ali para trás na defesa já jogou tocou com o Raí que tocou com o Cupido no campo de defesa jogou com o Zé Carlos pelo meio de campo Zé Carlos toca pelo Luquim do lado Luquim já jogou lateral esquerdo com o Tonho Tonho fica com a bola pela lateral esquerda parte para frente chega a marcação do Nova Vaz mais no costa marcação apertou ali bola fica com o Luquim que mandou a bola para frente chega a marcação do Nova Vaz tira com a cabeça mas fica com a bola com o Pamir da exposição com o Galeno Galeno tocou a bola atrás com o Luquim Luquim tocou pelo meio de campo com o Cupido chega a marcação do Nova Vaz aperta e tira com o Jax ali a Nova Vaz para frente a bola ali e a bola já meio de campo aqui quem chega perto do jogador do Nova Vaz fica ali com o Manel Manel jogou para o lateral esquerdo aqui o 3 da Nova Vaz Nova Vaz já toca retornar a bola para trás com o número 8 que é veterano né Demi o Babau é o número 8 é o Babau o Juizão marcou falta em cima do jogador da Nova Vaz e é falta quem pertence à equipe da Nova Vaz da Vaz do Giló o Erinaldo o número 10 ali o Erinaldo o Jocasco bateu rápido o Juiz mandou esperar poderia até ter deixado porque bateu ali antes do meio campo com certeza era vantagem né Demi já lançou a Nova Vaz na bola da área do Palmeiras da Exposição mas a bola passa por todo mundo a bola vai para fora e é tiro de meta que pertence à equipe do Palmeiras da Exposição Ademir até agora é como eu venho dizendo o time do Palmeiras da Exposição domina as ações do jogo pouco a Vaz cria e eu atribuo isso à falta de alguém ali para ajudar o Tatuzinho se tivesse ali o Adênio o Adênio é um garoto muito bom também ele ajudaria o Tatuzinho está fazendo falta no time da Nova Vaz o atacante o Adênio Dom José com certeza Ademir e a bola já fica ali com a Nova Vaz a marcação chega ali sempre o povo do Renan ali fazendo a falta mas o Juizão marcou falta a favor da Nova Vaz do Giló o Francisco Márcio está dizendo boa tarde ótima transmissão compartilha aí pessoal Alcione Alves perguntando o placar qual o placar do jogo e o tempo Dom José já estamos aos 32 minutos do primeiro tempo o Palmeiras da Exposição tem um Nova Vaz da Vaz do Giló tem zero Ademir falta ali vai o falta a favor do time da Nova Vaz o Irinaldo jogo conseguindo parado o Juizão autorizou vai jogar do Nova Vaz para bater botou a bola na área quem que chega ali sai o Luquinhas ali do Palmeiras que você tirou com a cabeça bola retorna aqui ficou com o Nova Vaz para o ataque vai o zagueirão o João Carlos fica com a bola ele tira ali a bola pelo meio que ficou o Renil pegou a bola Renil sai para o ataque com a bola mas o Juizão marcou ali reclamação acho que ele marcou foi impedimento o Juizo marcou a Demir mas o Renil não tocou a bola não foi para ele mesmo não foi não Demir eu não prestei muito minha atenção não eu estava olhando para a bola acho que é porque o Eden foi em direção para ele ter ficado parado pois é com certeza é muito complicado a gente estar olhando ali para a bola mas foi o Eden porque o Renil tocou para ele mesmo mas o Eden foi em direção e o Eden estava impedido D.D. acertou o árbitro com certeza é muito complicado a pessoa passar bem mas é muito difícil o árbitro mesmo é muito ruim sem assistente na lateral e a bola já fica com o Zé Carlo pelo meio de campo Zé Carlo toca para o Luquinho no meio de campo Luquinho já tocou pela lateral com o Tony lateral esquerda o Tony bota a bola para trás ali com o Renan Renan já tocou para o Luquinho no meio de campo Luquinho retorna a bola para o goleirão Ivanildo atrás no campo de defesa do Palmeiras posição Ivanildo bota a bola para o Tony na esquerda mas chega a marcar essa nova vás que roubou ali já ficou com a bola com o Renan que tomou jogador na nova vás já o Renan toca para o Galeno no meio de campo partiu Fernandinho pela lateral direita vai o Galeno pelo meio de campo tocou com o Eden Galeno fica com a bola jogou a bola para o ataque na frente sai o goleirão para fazer a defesa da nova vás o goleirão já cobrou ali já saiu ali jogando jogador babal com a bola chega a marcação o Palmeiras fazendo falta isso em Miljuizão deu a falta em cima do jogador da nova vás e é falta que pertence à equipe da nova vás da vás do Giló olha Donizete ser sincero o Babal e o Manoelzinho nada interfere a idade deles não eles estão jogando bem aí mesmo com seus quarenta e poucos anos quase cinquenta a vás está perdendo mas não é culpa dos veteranos não é culpa da falha do goleiro com certeza o goleiro saiu muito mal na hora do lance lá do gol errou e tomaram o gol aí o Palmeiras da exposição 7 minutos abriu o placar de 1 a 0 para o Palmeiras da exposição já cobrou ali a nova vás já para seguro o nome 10 já jogou a bola na área para o Tatuze mas chega a defesa ali o Palmeiras da exposição a equipe do Palmeiras da exposição Ademir é o Pastor zagueirão número 4 outro veterano do time os veteranos na verdade não brincam a gente não pode ser injusto botar a culpa nos veteranos não eles não tem culpa nenhuma agora a questão é será que eles aguentam o jogo todo com certeza é isso que a gente quer ver se aguentam os dois tempos não é Ademir mas que estão jogando bem então o Manoelzinho tem 47 anos mas é um garoto está vendo ali o físico dele bem magrino Babau também mas Babau um dos melhores volantes que eu já vi eu vi o Babau jogando no Canudão nos anos 2000 é um dos melhores volantes da história do futebol impoense o Babau é um maestro você vê com a idade dele mas ele é um craque preste atenção na técnica do número 8 da Vasa com certeza muito profissional muito excelente e este Manoel também parece com uma criança jogando dentro do campo preparado fisicamente se a filha dele não disse que ele tem 47 anos a gente não ia saber nunca a idade dele parece um garoto recorrendo no meio do campo eita Manoel danado tem 47 anos parece um garoto e é lateral ali que pertence à equipe do Palmeiras da exposição Ademir e a filha dele está nos acompanhando a Matassa Araújo dizendo que tem orgulho de ser filha do Camisa 6 viu já cobrou a cobrança do lateral esquerdo e é gol é do Palmeiras da exposição Ademir aos 36 minutos Palmeiras da exposição abre o placar agora o Palmeiras da exposição tem dois nova Vasa da Vasa tem zero Ademir o que eu dizia o domínio de jogo é maior do Palmeiras da exposição era questão de tempo o segundo gol do Palmeiras da exposição faz por merecer o placar joga melhor o time do Palmeiras da exposição o gol do Zé Carlos agora o Palmeiras tem dois a Vasa tem zero Ademir o gol foi de lateral desviado ali uma bola que desviou e não deu para o goleirão não parece que bateu na perna do jogador de defesa ali do jogador da nova Vasa então foi contra parece que foi contra olha o Antônio de Souza a bola já está em campo lá chega a defesa do Palmeiras a exposição tira de qualquer maneira a bola lá de trás já fica com o jogador perdeu o Palmeiras toma a bola mas ficou com o João Cássio roubou ali pela nova Vasa fica com a bola a nova Vasa passou o João Cássio parte mas o Renan já fica lá com a bola na frente chegou ali forte o Gizão marcou ali não sei o que foi o que ele marcou se foi falta do João Cássio o que foi ele não aponta não aponta mas parece que ele deu falta mesmo a Demir mas ele deu foi falta parece para o time da nova Vasa não foi nem do jogador da primeira exposição que caiu no chão complica que ele não aponta ele só faz levantar a mão para cima o Antônio Raimundo está lá no Rio de Janeiro nos acompanhando disse que vai ter o campeonato do Futuros Cracks o Sub-13 começa dia 27 de Março um alô aí especial para o Antônio Raimundo lá no Rio de Janeiro Dom José um alô para o Antônio Raimundo que aqui é ipoense o Antônio Raimundo não é Ademir no Rio de Janeiro e agora é falta a favor da nova Vasa e da Vasa do Giló Juizão ajeita a barreira Juizão vai ali para a área Juizão autoriza a falta jogador do Nova Vasa bateu a bola na área mas bateu no jogador do Palmeiras da exposição e a bola sai para fora e é muita reclamação parece que o jogador pedindo pênalti não é Ademir e a bola é escanteio ele deu escanteio a favor do Palmeiras da exposição da nova Vasa os jogadores da Vasa estão pedindo pênalti e ele está dizendo que não que não que é escanteio não é Ademir muito cobrança lá em cima reclamação da nova Vasa olha lá o Eumiro negão Eumiro para a cobrança o número 10 é o Eumiro Dom José Eumiro o número 10 Juizão autorizou já vai o escanteio na área do Palmeiras da exposição que é que chega chegou ali o Fernandinho tirando com a cabeça jogador chega ali bate e rebate mas fica com o Palmeiras da exposição que vai para o ataque com o Eder que fica a bola pela meio partiu para o ataque Eder Eder deixa o zagueirão atrás da nova Vasa partiu para o ataque chutou a bola foi para fora e é tiro de meta que pertence à equipe da nova Vasa e já já estamos com 39 minutos do primeiro tempo Ademir uma jogada bonita aí do Eder por pouco aí não saiu o terceiro gol do time do Palmeiras da exposição o Eder que é lá da Hidrolândia é um jogador muito bom o Eder 39 do Palmeiras com certeza Ademir Ademir e já estamos com os 40 minutos já deu tempo será que o Juizão deu 40 ou vai dar os 45 Ademir? acho que 45 né talvez né Ademir vamos esperar para ver né a bola já fica com o Palmeiras da exposição com o Renan atrás o Renan já tocou com o Luquinhas ficou o Luquinhas olhando para quem tocar a bola já tocou para o Galeno chega a marcação da nova Vasa já fica com o Tom pela lateral direita o Tom retorna a bola para trás com o Cupido o Cupido olha para trás quem é que está ali tocou para o Luquinha o Luquinha tocou para o Zé Carlos chega a marcação da nova Vasa e faz batendo mas fica com o Zé Carlos pela lateral direita o Fernandinho já tocou a bola que ficou com o Eder e o jogador sentiu a falta ali que ele sofreu o Eder pegou a bola com a mão sem o Ape ter parado o jogo você não percebeu não não percebi não o Ademir foi assim o jogador do Palmeiras está caído ali sentido aí os jogadores do Palmeiras não botaram a bola para fora e nem o Ape parou o jogo aí o que o Eder fez pegou a bola com a mão então o Ape tem que parar e aplicar o cartão amarelo nele porque ele pegou a bola com a mão com certeza é cartão amarelo para o Eder se o juiz for aplicar e a bola a favor da nova voz da nova várzea será que ele vai aplicar o cartão? não a intenção do Eder foi boa mas não podia sem o juiz tinha que botar a bola para a lateral sem a autorização do juiz fez certo ele aplicou o cartão amarelo deu mole aí o Eder com certeza um cartão besta é porque ele pensou que o juiz tinha parado o lance o Eder deu mole com certeza nem eu não percebi eu também Ademir eu não vou dizer a verdade essa foi boa e já a bola já vi com a nova várzea e já passa show dos 40 minutos já estamos com os 42 minutos do segundo do primeiro tempo e o juízo deu a falta a favor da nova várzea em cima do Tatuzinho no meio de campo olha o Tom Intratou está nos acompanhando lá no Rio de Janeiro eu lembro desse Tom Intratou jogando lá no Cruzeiro do Rio de Aguinha Cruzeiro do Rio de Aguinha Tom Intratou na Copa da Integração de 2014 mora no Rio um bom jogador um trator Donizete o homem era um trator viu coisa eu não conheci não Ademir placar do jogo Donizete Aline Mello está perguntando Palmeira da Exposição aos 42 minutos do primeiro tempo tem dois nova várzea da várzea do Jó tem zero o Buga Araújo está nos acompanhando lá na Barrinha é o Buga lá do Abílio Martins já a bola já fica com Palmeira da Exposição com o Zé Calo pela lateral o Zé Calo tocou para o Luquinhas o Quinza mandou na frente mas a bola saiu para fora e é lateral que pertence à equipe da nova várzea da várzea do Jó que já cobrou o lateral mas chegou a marcação do Palmeira da Exposição bota a bola para fora e é lateral que pertence à equipe da nova várzea nova várzea já cobrou já cobrou já o lateral já ficou nova várzea ali atrás já tocou para a bola para a frente aí nova várzea para o ataque mas fica com o Renan do Palmeira da Exposição que já tocou para o Tonho lá para a lateral direita Tonho tocou com o Cupido Cupido segura a bola domina mas chega a nova várzea ali com forte e ele marcou falta a favor do Palmeira da Exposição o Juizão ali foi falta do Jackson falta ali em cima do Cupido e eu insisto eu acho que o time da várzea falta alguém ali para jogar se aproximar do Tatuzinho porque o 10 o Negão e o Miran tem que criar umas boas jogadas mas falta ali o Adênio o Adênio está fazendo muita falta nesse time do novo várzea já fica a bola com o Palmeira da Exposição pela lateral com o Tonho da lateral direita já tocou para o Zé Carlos atrás Zé Carlos tocou para o Galeno no meio chega a marcação do Nova Vaz aperta já fica com a bola com o Luquinha o Galeno tocou e o Luquinha já tocou a bola para o Renilson na frente chega a marcação do Nova Vaz aperta o Renilson parte para frente sofreu a falta e o Juizão marcou em cima e é falta que oferece a equipe do Palmeira da Exposição aos 44 minutos Otademi o falta ali do Pastor o zagueirão número 4 é complicado o Pastor já é veterano para segurar o Renilson garoto por isso que a gente faz diferença tecnicamente são garotos bons e novos e a Vaz tem alguns jogadores veteranos estão bem mas na hora da disputa no mano a mano ali por exemplo o Pastor número 4 contra o Renilson aí não tem condições não tem condições o veterano com o novo e é falta a favor do Palmeira da Exposição barreira que vai ser aqui dentro da área da Nova Vaz é o perigo Ademir aos 44 minutos do primeiro tempo e o Juizão autorizou e vai quem vai para bater o Galeno bateu a bola na área chegou a marcação ali da Nova Vaz tira de cabeça de qualquer jeito para fora e a bola vai para fora e o Juizão encerra aos 45 minutos o primeiro tempo Ademir Palmeira da Exposição 2 Nova Vaz da Vaz do Gilota tem 0 Ademir jogo bom Donizete agradecer aí os internautas que nos acompanharam a gente vai parar aqui e já já a gente volta com o segundo tempo aguardem aí 10 minutos que já já a gente retorna com o segundo tempo viu Tchau